Misture no seu creme nívea e você não vai se arrepender Essa é mais uma receitinha da série misture no seu creme nívea pra cuidar aí da pele Rugas, manchas, manchas de sol, de melasmas, produtos químicos, me conta aí o que mais te incomoda Essa é uma receitinha caseira, portanto você precisa fazer um teste alérgico Ter paciência, porque não é da noite pro dia que você vai resolver o seu problema não, tá bom? Então não adianta fazer hoje e amanhã voltar aqui e dizer que a receita não funciona Você precisa ter paciência Antes de começar eu quero pedir um joinha nesse vídeo, pedir pra você se inscrever aqui embaixo no nosso canal Aproveita pra comentar, deixa um comentário aí me falando com o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal Afinal é você que ajuda a fazer a nossa programação Agora que eu já dei o meu recado, eu vou mostrar pra vocês, eu vou apresentar pra vocês Que pozinho é esse, gente? Esse aqui, esse aqui que eu estou mostrando pra vocês é o leite, o leite em pó O leite em pó ele contém aí um ácido, né? É o ácido láctico que tá presente no leite, tanto faz em pó quanto também na versão líquida Só que nós damos aí preferência ao leite assim, tá? Em pó, não usa o líquido não, tá bom? Até porque quando você misturar o líquido vai ficar muito aguado, vai ser chato, vai ficar ruim de aplicar Esse aqui não, ele vai formar um cremezinho bem gostoso de aplicar Então coloca o leite em pó Ele contém um ácido que ajuda a clarear e ajuda também a ativar o colágeno Isso não é maravilhoso? Se você quiser saber um pouco mais é só deixar nos comentários, tá bom? Um outro ingrediente que nós vamos utilizar nessa receitinha aqui é o hidratante O hidratante Nivea Você pode utilizar tanto aquele da latinha como esse aqui também, né? Esse aqui em versão mais líquida Eu prefiro usar esse, gente, é mais fácil de manusear, é mais fácil de aplicar, de misturar É mais fácil Mas dá pra fazer também uma receitinha maravilhosa usando o Nivea de latinha, tá bom? Agora que eu já apresentei pra vocês os meus ingredientes, né? Eu quero saber se você já deixou meu joinha no vídeo Ainda não deixou? Dá tempo, bora lá Ó, pra antecipar aqui, o que que eu fiz, né? Pra poder o vídeo não ficar tão longo O que que eu fiz, gente? Coloquei aqui, nesse recipiente aqui, uma colher do leite, né? Esse leite aqui que a gente utilizou Eu coloquei uma colher, tá vendo? Esse leite em pó, pode ser qualquer marca, tá bom? E acrescentei aqui o hidratante Nivea Quantidade suficiente pra formar esse cremezinho aqui, ó Tá vendo? Não precisa ser tão assim firme, tão homogêneo, tão grosso não, tá? E aí você vai mexer, mexer Não deixa mais grosso que isso, não Porque fica chato de aplicar, né? E aí você vai aplicar na sua pele Já falei pra você que você precisa fazer um teste alérgico, né? Faz um teste alérgico Aplica isso aqui na sua pele Deixa aí por 5, 6 minutos Depois retira Faz a noite porque não pode sair no sol Eu te aguardo nos comentários, tá bom? Quando você fizer, depois volta aqui e me conta Porque a gente fica com a pele maravilhosa Uma sensação incrível, tá bom? Te aguardo nos comentários Beijo! Tchau!